Agora eu junto com vocês E pra quem não sabe como funciona essa série Basicamente eu faço desenhos animados Com as sugestões de vocês Então pessoal, já deixa o seu gostei Porque a gente vai começar com tudo Botoneto e Motinho Lambredo Ronaldo, o dinossauro Larissa, a linguiça Peanut Butter Isso é muito bom esse nome A personagem principal da nossa história é Larissa, a linguiça Oi pessoal, sou Larissa, a linguiça Larissa, a linguiça Qual é o sonho dessa linguiçinha simpática? Ela sofre de depressão, pois queria ser uma salsicha Eu nunca sei a diferença de linguiça e salsicha E essas coisas todas Ser dublê de filme de ação Larissa sonha saber como ela, uma linguiçinha Nasceu Vixi, nem queiram saber Ela quer conquistar o seu amor Robertão, o salsichão Muito bom Ai meu Deus, Robertão, o salsichão Larissa quer ser plantada Por Robertão, o salsichão Sem pai máximo da Universidade de Salsichologia Eu duvido vocês falarem em Salsichologia dez vezes Minhas, 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 minhas Já perdi Quem ou o que ela encontra agora? Vamos ver Roberto, a motoneta do nada Não, porque essas coisas de motoneta e motinho lambredo Ela encontra seu amigo de infância Tião, o pavão Não, ela encontra Maurício, o chouriço Cara, que nome genial E ele vai ser amigo de infância dela Larissa, a linguiça Encontra o seu amigo de infância Maurício, ela pode ser notada pelo senpai Maurício, Maurício Ah, e aí, Larissa, tudo bem? Não, eu preciso de dicas de como eu posso ser notada por Robertão, o salsichão Ah, você de novo com isso? Tá bem E agora? O que Maurício fala? Maurício fala pra ela sair correndo com uma torrada na boca Enquanto pétalas de cerejeira caem na frente do seu pai Seja você mesmo e vê o que acontece Bom Robertão passa e nem dá bola pra ela Larissa se desespera e entra em prantos Não funcionou, não funcionou Uh, 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 uh Ah, essa é muito boa. Aparece Vanessa Calabresa e Beija Robertão no Salsichão. A gente tá com uma novela de salsichos aqui. Larissa Linguiça, Robertão no Salsichão, Maurício Chorizo e Vanessa Calabresa. Demais, demais, demais. E aí, Robertão, não quer me dar um beijo? Ah, tri, né? O quê? Não! E agora? Ela sai correndo pro cantinho mais próximo e chora um pouquinho. Ah, não, coitadinha. Ela desafia Vanessa para uma batalha de rap no estádio de futebol. Pô, maneiro essa. Larissa decide sensualizar botando ketchup e mostarda em seu corpo e espalhando. Pô, sensual, hein? Larissa invoca humanos para comer Robertão e Vanessa. E aí, o que é que eu não deveria ter feito isso? Sério, é muito ruim isso aqui. Ah! Ah! Me balei todo! Ah! 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 Tá louco, meu Deus, muito ruim isso. Tô até com um levadorzinho aqui pra tirar o gosto de linguiça da boca. E agora? Qual é o final dessa história? Meu Deus, que horror! Que horror é comer duas linguiças. E essa aqui é perfeita. Maurício confessa para a Larissa que sempre foi apaixonado por ela. Mas eu nunca consegui uma oportunidade de falar isso pra você. E é por isso que eu tô falando agora. Eu sou apaixonado por você. Desde sempre. Maurício! Me desculpa, mas eu só gosto de caras canalhas. Tchau! Friendzone! Parabéns, Maurício. Você entrou na Friendzone de novo. Mais um guerreiro. Mais um guerreiro na Friendzone.